Boa noite pessoal que acompanha nosso trabalho aí, quer desejar aí uma ótima noite de terça-feira. O pessoal que é inscrito no nosso canal, um abraço, meus agradecimentos mais uma vez a todos que temos ajudado a estar divulgando o nosso trabalho. Pessoal que ainda não é inscrito no nosso canal, visite nosso canal pessoal, conheça o nosso trabalho, veja a forma como nós trabalhamos, a forma simples como nós procuramos, explicando e mostrando o nosso trabalho. Quero mostrar aqui para vocês pessoal um trabalho, essa faca aqui já tem uns 8 anos, 8 anos mais ou menos que eu fiz ela. É uma faca que vai estar comigo, vai ficar comigo para o resto da vida, porque é uma faca, lembro quando eu construí essa faca, era zero ferramenta, pouco conhecimento, fui fazendo ela, fui estudando, fui pesquisando sobre têmpera, fiz ela praticamente com uma esmulhadeira, uma furadeira e lima de inchada, consegui produzir essa faca aqui. É uma forja que eu improvisei, eu lembro na época lá, consegui dar uma boa têmpera nessa faca, deixar uma faca com a qualidade de resistência e retenção de fio muito boa. Realizei todos os processos adequados nela. É uma faca que sempre quando eu estou meio cansadão, meio desanimado, eu olho para ela e ela me motiva a continuar caminhando, a continuar a estar estudando sobre a cutelaria, em busca sempre de trazer um melhor trabalho, com qualidade, com uma qualidade melhor, buscando o conhecimento. Porque aí eu olho para ela e falo, pô, você fez essa faca aí praticamente do zero, se apoiando no chão, pisando com o pé em cima, hoje você tem um pouco mais de recurso, ainda não é hora, ainda não é o momento certo para parar. Então, essa faca aqui, ela me motiva a estar caminhando quando eu olho para ela e vejo a forma como eu a produzir. Então, ela é uma faca que vai me acompanhar. Então, é isso, pessoal. Eu ia mostrar essa faca aqui para vocês, para que também sirva para outras pessoas, incentivo a outras pessoas a estar buscando, a estar fazendo aquilo que realmente gosta, aquilo que te dá prazer. E aí fica uma faca muito boa, uma faca excelente de resistência e retenção de fio. Então, é isso aí, pessoal. Eu queria apresentar esse trabalho para vocês aí. Pessoal que assiste nosso canal, um abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um.